O dão sobre ele sacramento Pois o antigo Testamento Deu amor Venha a fé Por suplemento Os sentidos O sentidos Conventa Ao eterno Mãe do Santo Rosário Mãe adivinada Mãe do Santo Rosário O mundo sem fé A dor se consome A juro deste mundo Com o peso dos homens O Deus Santo O Santo Guário É forte e é peso Nasceu a missão Nos homens do Deus O primeiro homem O Santo Varão Como o bem-chamado Se chama João Mãe adivinada Mãe do Santo Rosário Mãe adivinada Mãe do Santo Rosário O mundo sem fé A dor se consome Ajuda este mundo Com o peso dos homens O texto é presente E tua aventura As mãos que revertam São nossas Amcuras O homem rezando Se torna menino E pode mudar Para o mundo do destino Mãe adivinada Mãe adivinada Mãe adivinada Mãe do Santo Rosário O mundo sem fé A dor se consome A juro deste mundo Com o peso dos homens O texto tem contas E é meditado Mas o Mãe não conta Do nosso pecado Confisa a todos Do texto é do povo Só queres que o homem Seja homem novo Ó Mãe e Rainha Do Santo Rosário Mãe adivinada Mãe do Santo Rosário O mundo sem fé A dor se consome A juro deste mundo Com o peso dos homens É tua escola Em Deus que é meu luz Ninguém como tu Sabe a direção O Santo Evangelho Ensina de novo O Cristo é do texto Sinto teu louco Mãe e Rainha Do Santo Rosário Mãe adivinada Mãe do Santo Aio O mundo sem fé Começando a turma A turma de Caterina Mãe do Santo Aio Amém Mãe do Santo Aio Mãe do Santo Aio O Santo Aio O Santo Aio Mãe do Santo Aio Amém Mãe do Santo Aio Mãe do Santo Aio Senhor Amado, nós sofrigamos o Teu perdão a Tua misericórdia para que possamos rezar esta Santa Missa com maior dignidade. Viva o Senhor, quantos Deus promete Viva o Senhor, tantas vezes promete Viva o Senhor, pelos males que eu causei Pelas coisas que eu falei Viva o Senhor, pelos males que eu causei Pelas coisas que eu falei Que é o irmão que eu joguei Verdade, Senhor, tem piedade, Senhor Meu pecado vem lavar com Teu amor Verdade, Senhor, tem piedade, Senhor Que liberta minha alma para o amor Que liberta o Senhor, por que sou tão pecador Que liberta o Senhor, sou pequeno e sem valor Mas mesmo assim, Tu me amas, quer então Te entregar meu coração Suplica o Teu perdão Mas mesmo assim, Tu me amas, quer então Te entregar meu coração Sobregar o Teu perdão O sangue, alma e divindade Toma em silêncio, coloque aqui diante do altar Leitura da profecia de Miquéias Leitura da profecia de Miquéias Ouvir o que diz o Senhor Levanta-te, convolve o julgamento Perante os montes E faze que as colinas ouçam Tua voz Ouvir, montes, as razões do Senhor em juízo Escutar-lhe, fundamentos da terra A pendência do Senhor é com o Seu povo Ele disputa em juízo contra Israel Povo meu, que é que te fiz? Em que te fui penoso? Responde-me Eu te retirei da terra do Egito E te libertei da casa de servidão E pus à Tua frente Moisés, Arão e Maria Que oferta farei ao Senhor, digna dele Ao ajoelhar-me diante de Deus Altíssimo? Acaso oferecei holocaustos e novinhos de um ano? Acaso agradam ao Senhor Carneiros aos milhares e torrentes de óleo? Porventura, ofertaria eu, o meu primogênito Por um crime meu, o fruto do meu sangue Pelos pecados da minha vida? Foi-te revelado, ó homem O que é o bem e o que o Senhor exige de ti Principalmente, praticar a justiça e amar a misericórdia E caminhar solístico com teu Deus Palavra do Senhor Graças a Deus A todo homem que procede rentamente Eu mostrarei a salvação que vem de Deus A todo homem que procede rentamente Eu mostrarei a salvação que vem de Deus Que anuncia a paz Como os salmeros dos pés do mensageiro Que anuncia o Senhor Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor O meu Senhor chegou O meu Senhor chegou Toda a glória Que Ele está Que Ele está Vem junto a nós Teu povo santo a nos sobrar Que Deus eu sei Ele está Ele está Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor O Senhor O Senhor esteja convosco E Ele está Ele vive, Ele é Deus e Senhor Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a Vosso Senhor Ele vive, Ele e Sangata Ele vive, Ele é Deus e Senhor Jesus Cristo Or amurda o Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu Uma geração má e adúltera busca um sinal mas nenhum sinal que será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da balinha, assim também o filho do homem estará três dias e três noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Líribe se levantarão contra esta geração e a condenarão porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra esta geração e a condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria dia de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. 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 Amém. 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 Ok. Amém. Emma. Do mesmo morto ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebem. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclavamos a vossa ressurreição dentro do Senhor, Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, amado, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recevei, ó Senhor, a nossa fé. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, nos favor do povo. Fazer de nós o seu corpo e o sangue Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso bispo Darcy José e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram o resto da vida, acurei-os junto a vós, na luz da vossa paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos. Enfim, nós nos pedimos, tente piedade de todos nós. E dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus. Com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo nos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concejei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador, e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer, Pai, em nós, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós pegamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo Salvador. Vosso é o meu poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não morei dos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai, e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. És o meu poder, Senhor. Que tirais o pecado do mundo, tente piedade de nós. Condeio de Deus que tirais o pecado do mundo, tente piedade de nós. Condeio de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Amém. Amém. Senhor Jesus Cristo, filho do Deus e do Senhor, tente piedade de Deus do Pai, ajude o Espírito Santo, que a vossa morte desce vida ao mundo, livrai-me dos meus pecados e de todo o mal. Pelo vosso corpo e pelo vosso sangue, dai-nos o que sempre a vossa rodada, amém. 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 Amém.